E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo postando mais um vídeo do Falcon BMS 4.33 na versão mais nova. Alguns vídeos que eu acabei de postar sobre Sun. Por isso tem uma coisinha que muitos tem dúvida quanto a essa ferramenta aqui do Falcon BMS. Onde você configura as suas contramedidas. Eu achei essa imagem aqui na internet, em um site. Onde tem algumas configurações para os programas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para Chef, Chef e Flare. Por isso eu vou postar ela aqui, para vocês darem uma olhada. Porque, deixa eu colocar um desenho mais novo. Aqui, eu refiz ele aqui no CorelDRAW. Ficou bom, né? Aqui tem uma configuração muito boa. Temos aqui o BI, que é o Boost Intervalo. O Boost, Quantia, Quantidade, né? A Sequência de Intervalo e Quantidades. Aí, com essa tabelinha aqui, você pode ir lá na ferramenta do Data Cartring, no Falcon BMS, e configurar as suas contramedidas. Antes disso, eu quero mostrar um negocinho. Deixa eu ver aqui. Porque eu vou postar, depois dessas informações aqui. Nós vamos fazer um teste de Chef e Flare, com alguns armamentos IR no Falcon BMS. Vamos ver se o S9, que é através de místicos IR infravermelho, consegue nos livrar dele. E, se eu não me engano, o S, deixa eu ver, S9, S14, não. S13. Então, o S9 e o S13. Esses dois armamentos do Falcon BMS, ele dispara místicos infravermelho contra nós. Mas, antes disso, vamos dar uma olhadinha no nosso amiguinho aqui, senhores. Opa! Nossos comandos CMDS. Para quem não conhece lá na alavanca do Falcon, e aqui está o painel da aeronave lá dentro, você pode selecionar para a gama 1, 2, 3 e 4. Para frente, ou seja, left, ou seja, esquerda, programas 6. Programas 1, 2 e 3 e 4, para cima ou para trás, CMM standby ou sem ativo. E para baixo, habilitar consentimento. O programa 5, ele fica... Deixa eu ver aqui, eu tinha achado aqui, desculpa aí, pessoal. Programa 5, programa 5, cadê você? Ah, está aqui. Não, 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 não. Ah, está aqui. Existem ainda outros... Existem ainda outros dois programas que podem ser rodados em qualquer momento. O programa 6 é sempre ativado com CMF left, ou seja, esquerda. E o programa 5 é sempre ativado pela chave Sleip, ou tecla S do teclado, dentro do Falcon BMS real. É um botão que fica do lado da manete. Quando eu estiver lá dentro, eu vou mostrar para vocês. Por isso, eu vou pedir para vocês darem uma lida nesse aqui. Espera aí. Vamos voltar aqui. Por isso, vocês dão uma lida rapidinho aqui. Naquele esqueminha que eu estava fazendo, né? Coloco o vídeo de introdução, vocês dão uma lida. Dão uma olhada nessa ferramenta aqui. Vou passar devagarzinho aqui. Acompanha aí, rapidinho. Acompanha aí. Bom, é isso aí, pessoal. Acabou. Como eu falei, só dá uma pausinha aí, que dá para vocês lerem de boa. Qualquer coisa, é só pedir o arquivo do PDF que eu mando para vocês. Deixa eu ver essa parte aqui. Eu já mostrei, e esse aqui eu também já mostrei. Por isso, vamos entrar lá dentro da aeronave e vamos ver o que a gente pode mostrar para vocês. Vamos dar uma pausinha aqui e vamos lá. Aguarda aí. E aí Obrigado.